Olá, nesse vídeo eu reuni quatro pequenos vídeos aonde eu falo sobre o local apropriado para estudar, para um concurso, para um vestibular ou para o que seja. Me acompanhe nesse vídeo. Estudar para um concurso público ou um vestibular exige concentração e foco. E escolher o ambiente adequado para fazer toda a diferença no desempenho e na absorção do seu conteúdo. O ambiente sossegado oferece uma série de vantagens, proporcionando um ambiente propício para o seu aprendizado. Vou destacar para vocês quatro exemplos de locais ideais e suas vantagens para um estudo mais produtivo. Como o primeiro exemplo de um local adequado para se preparar para o concurso ou para o vestibular é estudar em casa. É um lugar calmo, com uma opção mais acessível e vantajosa. Em casa, é possível criar um ambiente de estudo personalizado, adaptado às suas necessidades e preferências. A ausência de deslocamento economiza tempo e permite que o estudante mantenha uma rotina mais estável. Além disso, é um lugar controlado. É mais fácil evitar distrações, interrupções, favorecendo a concentração e rendimento nos estudos. Outra opção para se preparar para um concurso público ou vestibular é estudar em uma casa de campo com vista para a natureza. Esse ambiente oferece tranquilidade e isolamento, afastando o estudante daquele ritmo acelerado e das distrações da vida humana. A proximidade com a natureza tem um efeito revitalizante, promovendo a saúde mental, física. A visão de paisagens verdes e a presença de ar puro ajudam a reduzir a vadiga mental, permitindo sessões de estudo mais longas e produtivas. A calma do campo também facilita a manutenção de uma rotina de estudo disciplinada e equilibrada, essencial para a preparação eficaz. Quer saber de mais um local que podemos usar para se preparar para um concurso público ou um vestibular? Pode ser em uma praia, isso mesmo, uma praia, apreciando a vista do mar. Pode parecer inusitado, mas traz benefícios significativos. O contato com a natureza e o som das ondas proporcionam um efeito calmante, reduzindo o estresse e a ansiedade, comuns durante a preparação para provas importantes. O ambiente arejado e a luz natural também contribuem para o bem-estar físico e mental, aumentando a disposição e a capacidade de concentração. E, além disso, a sensação de liberdade e o cenário inspirador podem tornar o estudo mais prazeroso, transformando momentos de aprendizado em experiências positivas e memoráveis. Um local adequado e importante para se preparar para um concurso ou vestibular também é uma sala de aula, podendo ser física ou virtual, pois a presença do professor sempre proporcionará uma dinâmica melhor para tirar suas dúvidas, sem dizer que todos os presentes nesse ambiente possuem o mesmo objetivo, o que nos dá mais incentivo. Posso resumir para vocês que estudar em ambientes sossegados, como em casa, na praia e no campo, ou numa sala de aula, também proporciona uma série de vantagens que podem impactar positivamente o rendimento e a qualidade do seu estudo. Cada local sugerido oferece um conjunto único de benefícios. Escolher o ambiente certo pode ser um diferencial importante na jornada de preparação para alcançar os seus objetivos desejados. E lembre-se, estudar sempre com bastante foco.